Tem um cara debaixo de mim, tem um cara debaixo de mim. Quer me matar? Sim. Matei um, matei um, matei um, matei um. Tô pleitando, não tô com vocês, tô pleitando. Ah não, eu trolei no meu corpo, meu corpo, meu corpo. Tô passando placa, esse top 2 e o top 1. Matei, matei. E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? De boa? Mano, um videozinho da hora aí pra vocês. É um videozinho pré-beta, né? Tá saindo a beta essa semana, CODNEXT. Então tem novidades de multiplayer do COD novo e, principalmente, do Warzone novo. É o mesmo Warzone, mas mapa novo e mecânicas novas, enfim, tudo novo. Então, vamos aproveitar. Rankedzinha, lobby tryhard, top 250. A gente fightou, mano, com o time do FIFA aqui, o Skullface e o Adrian. Umas, cara, umas três vezes durante o lobby. É, até no endgame a gente fightou entre si. Pra quem não sabe, o Skullface aí foi o campeão do solo YOLO. Ganha 100 mil dólares, então a parte já tá da hora. Espero que vocês curtam e é nóis. Vou mostrar o download pra vocês e depois bora pro vídeo. Ah, aí, rapaziada. Ah, com a assault eu usei a TR-76, tá? Que é a assault nova e essa é a build. No cano, Bruin Breedle 60. Esse é o ajuste. Firmeza no recuo e alcance de dano. Na boca é o TYLR8, tá? Esse aqui é o ajuste dele. No acoplamento F-TAC Reaper 5.6. Esse é o ajuste também. Fechou? Na munição Alta Velocidade. Esse aqui é o ajuste, tá? E o carregador 45 projéteres. De secundária eu usei a ISO 9mm. Ela tá muito boa, mas é de perto, tá? Só até 8 metros é o meta dela. Então, na boca aí, espiral 3.5. Esse é o ajuste dela. No cano é o X-Raptor V27. Esse é o ajuste. Cima direita. Na coronha, minha câmera tá na frente, mas é a Demo Fade TAC, tá? Deixa eu tirar aqui só pra vocês verem. Esse aqui, ó. Demo Fade TAC. Esse é o ajuste, beleza? Na munição, ponta oca, 9mm. Cima esquerda também. E o carregador, 50 projéteis. Usei a granada de fumaça, centex e massacre acelerando, mãos rápidas e olhos de águia, tá? Lembrando que na segunda caixa eu troco o massacre por EOD, que é o flag eject, né? Então, basicamente é isso. Bom vídeo EP6. Boa partida. Um beijo e é nóis. Valeu. Foda. 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 Tá, acabou quebrado, acabou quebrado. Beleza o ponto de vida. Foda. Foda. Ali até uma pique já. Sim. Tá na vida, tá na vida. Deu, 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 deu. Tô puxando, puxando. Para, para. Tá, tá, tá. Tô aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. O Erick da vai dele desistiu e voltou. Não, eu só queria pegar se sentiu. Eu deus abertada também, mano. Тau muito tchau Lá rodê tu, eu tenho um ele AH manos manch equals eeeee Eu vou salvar o cavalo, vai sair! Quer apaitar isso aqui? Agora eu vou matar o bruto. Pelo menos eu fui toda a desenhança. Eu tenho um na direita aqui mano São dois na direita 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 Ah um tiro Esse cara ta muito meado Matei Só que tem mais um Tem embaixo de mim Mano um é self Elf comigo Aqui morreu Amassou Tá derrapando mano Olha isso Amassou tem que ver quando a gente Eu pinei com essa arma aqui É um medico Mano essa iso teme muito mano É a iso do Gulag sem atlete nenhum Tá ligado? De longe mano é uma merda mano Tem eco visual essa porra E eco normal também Tem um pega flick Tem me assiste Vai tirou Tem na esquerda Tem na esquerda Ah é maluco mano Fiquei? Nossa a mira é melhor Esse cano Eu devia ter que ir maluco Ai eu pinei merda Caralho esse cano é um salseiro beef mano É o primeiro É o primeiro Primeiro? Aham Pega aqui Dá um spray É melhor esse cano mano Caralho Deixa eu ver com o meu Ah eu pego aqui mesmo Caralho É isso aqui É muito estranho Um dia só o Eric abre live Eu noto você Nunca cai os três em live Alguém tem que chitar Retira mano Mano a gente fez live um mês inteiro Todo mundo junto Não Alguém tem que usar o Alhack mano Não é o Alhack Aquele aqui do Vinimapa Esse Esse Eu preciso comer Eu não comer nada agora Quanto? Se você sabe Quarebi Eles estão no lobby ainda Valeu Pega mais close A vida é... Mano fui tá E aí outra? Ai matei Nossa tem um close 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 Nossa tá muito na vida Matou? Tá vivo ainda Tira cá Cê empaque Cê empaque Cê empaque Não tirei nada aí Cê finalizou ele já Não tinha tirado naquele cara? Não Para de finalizar Ei D Ei Vamos jogar charim rapaziada Que daí a gente não... Ah mãe fechou lá Não A gente pega o forte ainda Fortaleza pega um pouquinho Que achou das armas novas? Pô Aí isso eu tô gostando mano Me surpreendi Um amigo meu falou que você usa um DSK especial mano Regato pra ele Teu amigo é baita de um bot ruim Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Solicitando o voo de reconhecimento Não tem passo mano Sempre dizendo eu tô ficando louco Não pode Eu acho que eu tô louco Tá muito louco Pkd 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 Joga a String Joga a String Vai pular Mira, mira, mira Nossa escofei esse Já Pode matar Mas eu pkd descendo longe Dani Parar pra village Ai Lufíssimo Olha os cara Olha os cara a frente aí mano Temos lá Temos lá Temos lá Ta top Ta top Ta top Da nenhum Da nenhum Tô chegando pra esquerda Vou demanhar um pouquinho Tô pleitando Tô subindo os carimão Tá no Hay ou to pro 2? Era Hay, era Hay Não sei se desceu Newemark Smoke Muì Mounonononononono Ai não Tá, tá, tá Teinho Cth mill names Do quantes Mano, eu peguei de abrir no meio da gunfight. O outro time chegou, o outro time chegou. Tá, tá. Eu consigo subir aqui, tá vendo? Tá, tá, eu tô bem, eu tô bem, relax. Me puxou os dois, morri. Ai, não. Mico, 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 só mais um, só mais um. É, só mais um, só mais um, só mais um comigo, tá? Aqui ele. Tem mais um. Não finalizei, não finalizei. O inimigo descendo na área. De olho no céu. Tchau, de onde que eu morri? Comigo! Tô indo, calmo. Tem aqui, tem aqui. Tem sim. Tomei par-fari, tomei par-fari. Tomei sniper, tomei sniper. Não vai se foder, velho. Ah, mano. Marcada, 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 velho. Mas, atrás, 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 atrás. Dentro da casa, dentro da casa. Mano, só sai, só sai, Eric. Tem muito cara, mano. Que deus. É, não dá, não dá. Caralho, levanta a gente, cara. Pegou o time dos co-face, velho. Vou te comprar, não vai, não vai ficar. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Nossa, tem muita gente aí, velho. Não, não sei pai, a gente joga por aqui, por baixo, tá ligado? Sim, sim. Não, não. Tipo, dá pra subir na loja, mas tem cara lá. Muita cara. Tô se matando, não vai. Eu vou descer o loadout e vou tentar clicar no Eric. Tá. Ai, vamos matar todos os meus players, velho. Comigo. Nossa, o Victor matou ele. Mano. Como é que ele morreu? Esse cara me deletou. Ele matou a minha semtex no ar, no peito. E desmaiou. Conseguiu lutear esse cara? Tão, 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 tão. Agora, não se isso. Os caras lá tão dando muita vida, até ali, Santo e Signa, mano. Hoje, o time do School Face, ele trocou para o Signa. Eu vou subir a pé, eu fode-se. Tenho fé. Tô é maluco, mano. Eu vou ir contigo. Consegui. Comprou? Então vi que o dojo. Não dá não. Tem cara lá, tem cara lá na loja. Tem cara lá, tem cara lá na loja. Não, 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 mas tem cara lá na loja. Eu peguei em cima de nós, peguei em cima de nós. Piste, 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 soltei. Solta. Tem um lucho aqui, Erico. Peguei o prédio do lado, peguei o prédio do lado. Tem embaixo de mim, eu acho. Tem um cara embaixo de mim, tem um cara embaixo de mim. Quer me matar? Sim. Matei um, matei um, matei um, matei um. Tô pleitando, não tô com vocês, tô pleitando. Ai, não, eu trolei no meu corpo, meu corpo. Tô passando placa, os top 2 e o top 1. Matei, matei. Não tem visão dele. É um pqd, outro no chão. Um pqd, outro no chão. Tá descendo, desceu. Ai, tem que descer. Não, não, desceu. A black não, a black não é no chão. Eu sou flare aqui embaixo. Mano, não dá pra pegar a top casa? Eu smokei lá. Não dá, 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 dá. Não, não dá, dá, dá. Nossa, tem um c2, esse mesmo que tá me vindo pela parede. Pela parede não, pelas no chão. Ah, eu morri. Ele tá me vindo sem plaques, sem plaques. Ah, não vi a casa que tava nascer. É. Nada morreu. E aí? Ele tá me vindo pela parede. É. 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 Espeito. É. É. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, tá, fui, só mira. Tu, tu, tu não, tu não, tu não, tu não, caralho? Ah, esse encheu o gelo. Tem match, tem match, velho. É, eu tenho que tentar passar a bala. Tem smoke? Não, esse é o Bell. Você tá bem, levanta daí. Olha isso. É, esquerda, 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 esquerda. Tá puxando, tá puxando, tá puxando. Só, só, só ver com a peguiça. Peguei um, dois, dois, um, dois. Puxou outro, puxou outro. Vamo, Eric! Nossa, velho, boa. Oi, eu morri muito rápido, não, Orid? Mano, você morreu. Eu fui deletado, mano. Essa arma é gostosinha, mano. Essa arma é gostosinha, cara. Olha o alcance dela. É, mas de close assim, elas tem um strafe absurdo, mano. Tem, tem, tem. Caralho. Tu tava na minha tela, Orid? Tu viu o strafe dela? É muito bom, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.